Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Dica especial para todos que queiram monetizar um canal e passar a ter uma renda mensal de 3 mil dólares. É só seguir as dicas que esse cara fala no curso. Vou deixar aqui o link na descrição. Tem um dia iluminado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri